Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Edina Alves apitará a final do Campeonato Potiguar 2023 15 de 5 de 2023. Notícia, Tribuna do Norte a pedido do América, houve mudança na equipe de arbitragem para o jogo de volta da final do Campeonato Potiguar 2023. A árbitra Edina Alves, vai arbitrar a grande decisão do estadual. A América segura a presidência o primeiro jogo do Campeonato Final Estadual e Dina, integra a seleção FIFA pelo São Paulo, e ter em campo, as auxiliares Aníquice Gomes de Saia e Alessandro Álvaro Rocha de Matos ao lado de Débora Cecília Cruz Correia, a decisão entre ABC e América, será tomada no Frasqueirão estádio quarta-feira, às 20h00, com vitória do América por um traço zero na primeira mão, na Arena das Dunas arbitragem, ainda tem equipa na sala do VAR Adriano de Assis Miranda, é o responsável pelos árbitros de vídeo, coadjuvados por Amanda Pinto Matias e Antônio Rogério B. do Prado como observador de vídeo para ser justo, por uma equipe completa de árbitros com classificação FIFA para a segunda partida da final do Campeonato Potiguar ao Cinei Santos de Araújo como quarto árbitro. Caio Maques comandaria o VAR, auxiliado por Flávio Gomes Barroca, e com Ítalo Medeiros de Azevedo.